Eu quero acreditar que alguma maturidade desses 11 para 12 anos fez com que eu aprendesse a fazer música melhor, eu quero acreditar nisso. Aí é um processo que tem períodos de solidão. Eu vou gravar minhas paradas, eu sou papai agora, eu quero entender como é que funciona tudo isso e tal. E cada dia eu pensava assim, pô, os caras são gente fina mesmo que estão deixando eu passar por esse processo. Se eu estou fazendo músicas com a estrutura de canção que eu quero, com o equipamento que eu quero, na hora que eu quero, ter controle do que a gente está fazendo de alguma forma a gente tem. A gente perde controle depois que está na rua e aí cada pessoa pensa uma coisa, mas é o que eu sempre falei. Pensa e rotula como quer. É, como quiser, aí me deu. E aí quando é uma entrevista com um MC, um rapper, um produtor de rap, por que você acha do disco tal? Você vai falar do seu trabalho, mas não é que você fala do trabalho dos outros. Então, eu estou pensando como eu vou apresentar as coisas para parecer bom, né? Na minha cabeça, a minha ideia de bom. Mas, fora isso, de criar uma amálgama com as coisas antigas e criar uma coisa que seja, né? E não é muito legal porque alguém falou que é muito legal. É muito legal porque a gente fez. E a possibilidade de fazer antes era um negócio muito remoto. Eu lembro da gente gravando rima solta em casa, a base a gente não conseguia abrir mais de 4 canais. A base tem 16 ou 17 canais. A gente teve que fazer. Ouvia 4, mutava as outras. Aí, ouvia 4, mutava as outras. Ouvia 4, mutava as outras. Porque não abria, o computador não aguentava. Agora abre, pô... 300 caras. 300 caras. Não dá nada, tá tudo certo. Então, e processando um monte de efeito e tal. Então, assim, não tinha nem grana, não tinha nem possibilidade de comprar um computador. Não, as coisas eram mais difíceis, né? Mas, acredito que qualquer um que... Mexa com algum tipo de arte e tenha uma dificuldade inicial, sei lá. Algum tipo de prova inicial para ver se é realmente aquilo que o cara quer. O que me aborrece é que isso não é distração e a música não é distração. O que mais me aborrece nesse meio é que parece, para a grande maioria, que tudo importa mais que a música. Parece que a música é distração e todo o resto importa. Então, o cara vai ao seu show para saber se você errou uma rima ou se você estava com a roupa certa, se você está andando com o povo certo. Puta, cara, isso é... Qual o seu nível de conhecimento e tudo mais. Então, cara, vamos fazer música, cara. Para ver se você está mais rico ou se você está mais pobre. É lógico. Ai... Vai ter uma rima. Vai ter uma rima. Transcrição e Legendas Pedro Negri